As rosas que estavam pelo chão Soltavam o teu cheiro O sonho que voava para além de mim Soltavam o teu cheiro As rosas que penetavam uma pele Soluzavam o teu cheiro A lua que se partiu na estrada Ensanguentada pelo desejo da tua voz Quero estar aqui contigo Neste lugar, amigo, amigo Quero viver assim contigo Neste lugar, amigo, amigo Quero estar por ti Quero estar por ti Quero estar assim Quero ir até o fim Quero ir até o fim Quero voltar por ti 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 Quero voltar assim Vem para o pé de mim As rosas que estavam pelo chão Soltavam o teu cheiro Quero voltar por ti O sonho que voava para além de mim Quero ir até o fim Quero voltar por ti Vem para o pé de mim Vem para o pé de mim